Que leva vantagem já nesse pistol Mazin passeando ali devagarzinho, procura informação Enquanto o Cap é pressionado, levou o primeiro Mas a troca tá em dia, opa olha a passagem que é isso O adversário tá de ouro na cozinha aqui na movimentação de jogadores Deixa um choque, acaba sendo muito efetivo Enquanto o Xande já coloca a Spike ao chão Faz um plant poderoso ali por cima do cabarote Mas o Takolila não permite com que ele fuja O King também já garante mais um abate Cai a casa da fúria austral Sai na frente Agora a fúria vai juntando pra A Só que o Melzer tá bem posicionado pra pegar o primeiro abate Olha ele faz o abate, se reposiciona rapidamente Mas o Karil vai trazer de volta, vamos Karil Asgari em cima do King faz eliminação Cancela o controlador da austral E destrói os outros dois jogadores A passagem acontece O plant da Spike garantiu Chame do Karil em posição pra atrapalhar a movimentação dos jogadores O Tako vai procurando onde estão os adversários E percebeu o Spike Que é isso? Ele cercava a pontura da partida Um a um A vantagem é furiosa A vantagem é da fúria Mas agora é o redomínio da austral Os caras são perigosos O Takoila já tem informação da torretina Que o Joy quebra ela Enquanto o Karil espera O momento perfeito Coloca agora o seu confinamento no solo Pra ganhar tempo Pra atrapalhar a chegada da austral Que precisa pensar bem Vai ter que deixar o tempo passar Vai ter que deixar ali O confinamento estourar Pra agora sim Partir pra cima Buscar jogo Da dash o Takoila Procurando de todos os adversários Não encontra ninguém pelo amarelo E agora o Karil Faz esse abate QCK também faz o seu Olha a fúria do Karil Três abates na rodada E o Meltzer Vai ter que fugir E faz de novo O seu estrago Mas ele corre Corre Para as corridas Corre Karil Xande vai marcando a movimentação Vai ter plant da Spike Por parte do QCK Vai colocar ela ali Num cantinho poderoso Enquanto o Takoila Procura uma maneira Olha onde já está o adversário Tá muito bem posicionado Pra garantir esse abate Surpreende o QCK Mas olha o que o NZR Tá aprontando Olha o que ele tá fazendo Mais um abate O NZR busca o Kapi também A Spike tá bem posicionada Agora pra equipe austral E eles sabem disso O NZR tentou pressionar Não deu certo O King já levou mais um Calheu em apuros Vem por cima Procura um ângulo O Mazin também chega Não tão desarmando o Spike Encontra um abate o Mazin Mas era trocado Rapidamente pelo King É ponto da Australs Let Eles conseguem Finalmente se defender Uma fobação Correla forçada Recuada um pouquinho E agora Ultimate do adverso Não permite o Plant E ainda castiga o Mazin Que usou do seu Ultimate Não teremos mais o posto Pessoalhento Pra defender Pra proteger Essa gente Mas o NZR Nossa Lá vem ele Nas costas Faz um abate Mas se entrega Se entrega Sem conseguir buscar Mais do que isso Então agora Os jogadores australos já sabem O NZR vai antecipar Procurando um duelo maravilhoso Olha esse arrastado Tá vivo ainda Enquanto o QCK Já buscou o seu abate Vamos ver o Takolila Sozinho no mundo Vem movimentação Vem o Spot E o QCK Excelente posicionamento Muito ligado O Mazin tava tentando Caminhar, caminhar Acabou sendo encontrado Vai garantir um abate Mas acaba sendo trocado rapidamente E em ressurreição Olha o NZR Pra encontrar essa ressurreição Não vai levantar Vai Acer dos três Bom, tá bom Tá bom Tá excelente Esse todo o King Ele também E você cai Enquanto isso Já dá a cara por ali Joga o seu órbito de lentidão Atrapalha a movimentação O NZR procura O choque Machuca os jogadores Vamos NZR Vem Está todo mundo O que que ele tá fazendo O manito Tá esculachando Todo O hit ali Não é que ele conseguiu Reinar tanto Mas o Meltzer Essa xerife Todo round Onde atrapalha Machuca Castiga A equipe brasileira Calil Já deixou no lenchame No lenchame pra ser utilizado Pra tirar Ali o avanço rápido Deixar o NZR Poder dar a volta Tá vindo pela cozinha Deu a volta máxima O manito brasileiro Mazin Calil Garanta esses abates O Calil se reposiciona Agora vai derrubando Mais um Calil Triplo abate Vai cair Nas mãos O adverso Que isso É um x1 O NZR Nas costas Novo né O perito não encaixa De primeira E o QCK Esparo Teve que gastar o dash Pra escapar Lá vem o Calil Atropelou o primeiro Calil Vamos Calil Acaba Não O Enze roubou Tirou o doce da criança Garante o abate Vado Aquele pixel É contestado pela fúria O nosso manito O ultimate dele É a fúria do caçador Pra cancelar O cap O cap Na verdade You should run Vamos ver Agora Mas tem o teammate Também Do outro lado O adverso Vai quebrá-lo rapidamente O Melser Não vai ser surpreendido Pelo costinha Do Mazin E a fúria Vai ter que voltar Correndo Pra saber Os planos Estragados Por enquanto O Xande ainda Continua infiltrado Lá no ponto A Tentando Encontrar O Melser O Melser O Melser E o Elo E agora Correria em direção O ponto da B O Cap Garante uma barreira Que vai plantar Essa spike Não há o que o QCK Possa fazer Pra impedir o plant Vai quebrando agora Já Enquanto o Xande Já se livra De mais um Excepcional Dois abates Do lado da fúria O QCK Pode vir por cima É o que ele vem Mostrando por enquanto Subindo ali no ponto O Karil Vai chegando Pela cozinha E o Xande Primeiro O Karil Surpreende Mais um Enquanto o Xande Se livrava Do Cap É piso Da fúria Letty Também a Viper Inimiga E vai vencer O duelo King Surpreende o Xande Primeiro Takorila Chegando Olha o Mazin Encontrado Vai fazer um abate O Karil Já leva dois Consegue equilibrar Não Consegue buscar Vantagem numérica Pra fúria O Takorila Vai até a spike Recupera ela Mas ele não quer Plantar ainda Escapa de um choque Ali o NZR Vai soltando pro teto Tá percebendo O que tá acontecendo Por ali O King enquanto isso É marcado Os dois são vistos Pela flecha E o NZR Já acabou com o primeiro O Karil É púria Doze a dois Uma S-Box Completamente diferente Do que vimos Contra a Game Lenders Valorizando a vantagem Valorizando cada segundo Muito próximo aqui Então pra fúria garantir E o Karil O Karil já encontrou A flecha Rapidamente destruída Pelo Karil Que vai ter informação E garante Mais um abate A sua equipe Estraga os planos Da Austral De se aproximar Com o seu duelista O Melso Tá fazendo uma boa partida Por aqui ainda Fazendo sempre o seu estrago Karil com cinco de vida Tenta se livrar Da barreira Não tem plante Da spike garantido NZR por cima Já se livra Do adverso E agora Só dois jogadores A fúria Pra abrir o caminho Pra garantir Esse box O round Cada momento Importa demais E tela, Abidão Pisto na tela Tá valendo Segundo mapa Da grande final E a fúria Tá bem posicionada Pra estratégia Olha só Momento 5 Tacorila na frente Surpreendido Deu dash Escapou O Melso Garante o primeiro abate Mas ainda tinha Um Xande escondido O Melso Garante os dois abates Mas Zinha agora É encontrado ali A frente do ponto B Fez um abate Escondidíssimo Na região da Nilba Melso Percebeu ali A presença do QCK Gasta a paranoia Força ali O jogador da fúria A se reposicionar Enquanto o Kalil Olha o que Ele vai tentando Aprontar com o companheiro Pressionando Tacorila Marotíssimo Algum né Pra trabalhar Vai ter que jogar Na raça mesmo Na mira Enquanto o Tacorila Já está em boa posição Opa Olha o QCK Pressionou rápido Levou o primeiro jogador Mas do off de ultimate E o plano é muito claro Pra Skiver Austral Essa entrada Instantâneo Tacorila Surpreende Umazinho Da movimentação Vai o Xande Traz de volta Lá no meio Do bando sombrio Está o ONZ Procurando a punição Acertando ali também Os adversários Que não saem rapidamente Já deixou um fiozinho Armadilha poderoso A fúria vem chegando Tacorila levou primeiro O nosso Karil Traz de volta Vamos Karil Vamos o NZR Faz as eliminações Tem a chegar aqui Dos jogadores ainda O NZR vai aguardando Vai levar o primeiro Vai buscar o segundo Enquanto o Karil Desarmar Vai tentar se levar Do cunho rapidamente Quanto o Xande Faz um abate importante Tacorila Atrás de volta Olha o Mazin Já buscando Mais um Se reposicionando Pra fúria Foi uma boa troca Por enquanto Perdendo apenas o NZR E deixando aqui Um Quatro jogadores Podendo trabalhar O Strauss vai tentando Se defender Mas estão todos os jogadores Juntinhos aqui dentro do ponto Vamos ver o Mazin Posiciona agora Tem mais duas estrelas Uma delas pelo jeito Vai tirar a visão da entrada Vamos ver como é que vai se posicionar A segunda A movimentação O adverso Garante o abate Leva mais um Os três Ele segura os três E o Karil agora Vamos Karil Vamos Karil O que que tá fazendo você Chama atenção Mas tomou na jaca Mas ainda assim Garante o abate Mesmo morto Ele conseguiu ser efetivo O Xande Enquanto isso Tentava buscar jogo QCK também Vai abrir a sua nebulosa Clica ali agora nela Vai para um desarme Fez metade Vamos ver agora No duelo Voltando Mazin É mais um clutch Mentiria de fugir É uma seige Fica à frente Garante um abate Leva um segundo jogador Tá tão grande Não é de nitratilizado Forçando Tá correndo Entrar o QCK Já se livra de mais um E dessa vez Nem soou Lá vai ele Para pegar Spike Derruba Fez do Nizek Quebrando esse fio na distância Agora o QCK Pega a posição do Karil Vai contra o primeiro jogador Agora sendo derrubado rapidamente Cap traz de volta O King pega o primeiro Enquanto o Xande Nas costas Já mostrou presença Aqueles disparos ali De Operator Com a tormenta de aço O Karil agora Vai soltar o confinamento O Cap Ele hesitou Planto? Não planto? Vem agora O Nizek por cima dele A Spike vai ao chão O Nizek E o Karil Já garantem os abates E a fúria Que trabalho do poço Gravitacional Mas o King traz de volta Aqui esse carro Faz seu abate Xande dá cobertura Mas também eliminado A pressão do Cap Rapidamente anulado Enquanto o QCK Mantém o controle de entrada É o porteiro do arco Não vai passar ninguém Procurando os adversários Dane chama e segura E o Xande Garante o primeiro abate O King tenta levantar O companheiro O Temer é pescado Na passagem da base de defesa O Karil Antecipa O manto Sobrio E volta Enquanto o Xande Buscou o adverso Na casa dele 10 segundos E agora E agora Será que vai gastar Esse ultimate Que esse Cap Pisada O King Vai tomar na cara Rapidamente Nossa Tava atento Lá vem a movida Do Xande Vem voando O Xandeco Matou Ainda Tá com o Lila E o Karil Ante da Spike Garantido Rapidamente Como que faz A fúria agora O NZR Já acertando Primeiro arrastada Já levou o jogador Mas aí fica em apuros Caindo dos degraus O Karil Leva mais um Já vem pra cima Dos adversários O Karil Busca os dois Tentando defender Esse espaço Já levantou A barreira O King E surpreendeu o Xande Garante o abate E abertura Pra equipe da Austraus O Karil Meu Deus do céu Mas o NZR Tá de pé Enquanto a NZR Ainda a esperança Sem NZR Meu pastor E nada me faltará Fugiu Escapou Ganha espaço Seus companheiros Ai O choque não foi tão perfeito Mas o Kiska chegou Chegou sumando Matou o primeiro Mas é trocado E agora de novo Na responsabilidade do Mazin Em busca deste round Ele tinha ali uma estrelinha Pra colocar Próxima dele Já tirou ela de volta Dando por cima Olha o Mazin agora Pra jogar nesse 1x3 Mas é encontrado É Conseguiu Rapidamente se levar do fio E já encontra No bolinho Aqui não Disse o Karil Garante o abate O NZR agora em frente Tentando segurar a movimentação Vem pressionando Ele Bem demais Tá gorila Xande tá de volta Karil Já posiciona agora Seu nome enxame Vai poder abrir Pra atrapalhar A aproximação dos jogadores Lá vem agora A situação de redomínio A fúria tem a vantagem numérica Vai aguardando Ali procurando Retaguarda O Takoiro King Sem sucesso Não gastou a barreira dele ainda Mazin Olha só o Xande Já abriu o caminho Mas olha ele Ele deu a volta Ele tá fazendo Muito barulho por aqui Lá vem a chegada De verso Meu Deus Caiu a casa Conseguiu dois abates O Melser A fúria não conseguiu Entrada Vai perder Mazin Não me escasta o João direitinho A barreira Que tava na liberdade Acabou E o round econômico O Sr. Gizek Vai à frente Levando a galera Volta agora em direção A porta do mundo O Takoiro Em boa posição Só levou o primeiro O Melser Cava caindo Sabem do Cap Sabem que tem mais um Cipher por aqui Vamos ver o que vai aprontar Agora a fúria QCK Tenta o punch do Spike O Cap E antecipa bem A cama trocada O Xande agora 1x1 Vamos Xandeco Pega esse cara Já se escondeu Já viu Vamos Xande Encontrou agora Pra buscar o abate É A fúria não pode Baixar a guarda O King já levou o primeiro Vamos Karil É isso Karil Já traz de volta Tem o confinamento É utilizado Vem pressão Aqui do adversário O Xande não pôde usar o botão direito Pra não cancelar Agora passou a Tormenta de Aço Garantiu o abate Vem ali a passagem Xande Por cima Ali do mundo Tentou fazer o estrago Já levou o primeiro jogador Atrapalhando um pouquinho Essa situação Tá Corila Deixa claro Stode Operator Olha o Taco Corila pegou o primeiro Parou por ali Garantiu o estrago Vai dar o dash Olha agora em direção O barco Lá vem agora A situação importante Pra Fúria poder fechar o jogo Tá Corila Tá Corila Encontrou o abate Vai ficar perdido O primeiro mas é trocado Karil conseguiu um abate Mas fica em apuros A Reina Conseguiu antecipar A situação Vai garantir aquela cura Excedente Ali o jogador O adversário Fica com 150 HP Que duela importante Xandeco Vence o contato Ali contra o Cap Deixa agora o Mazin Marcando o avanço Do Melser E agora Resta só mais um Era o tanque de guerra E ele foi Será que é para as vezes mais cedo Não deu Ai Deu agora deu Não é? Diferença Gasta ali agora O cartucho de tinta Pra redominar esse célula Vem aqui o Bidafura Tentando fazer uma contestação A surpresinha Grande o meu abate O Mazin Levou mais um Mas é trocado E agora Sozinho o Xande É pressionado O Melser Tá jogando ali Tá conseguindo o seu estrago Deixa o Kalil Completamente abandonado Ele já se entregou Mostrou que tá vindo aqui Pelo célula B Vai quebrando Rapidamente A sua arma de barreira Criando ali A possibilidade De se aproximar Muito Kalil Que é varado É eliminado Que vai ser sanduíche Lá vem a chegada QCK marcando Enquanto o meu abate Vai buscar mais um Bom trabalho QCK Mas agora Em apuros Em pressão QCK É o nome dele Triplo abate Pra deixar-nos na vantagem Agora são três Contra dois O Adverso vai claramente No plant da Spike Ele de maneira belas NZR vai vir pelo céu Olha a chegada do Xande Já levou o primeiro E agora É só o Adverso Encontrado Curando Mas o Xande Dá cobertura Dá cobertura Xandei Conseguiu recuar Enquanto o NZR À frente Pra surpreender Pegou o primeiro Vamos NZR Leva mais um O Xandei Triplo abate dele Acabando com o round Teria estragar seus planos Olha a divisa cósmica Utilizada ali Pra poder se aproximar Desse ponto da B O Xandei Encontrando o abate Do Adverso Em cima ali Pelo céu Enquanto o estraga Prazeres Foi cantado Não deixou os caras Chegarem Eles vão ter que atravessar Agora que é jeito E o Mazin Vai que vai Não É o NZR Eles dois Fazem um Esse também não Isso que eu adverso Tá no time deles Já imaginou? Eu ia falar exatamente isso Olha o King Abre ali Ali seu veneninho Pra se defender Jogou o veneno de cobra O King puxou Então o estraga prazeres Procurando Aonde ele vai encontrar Um adversário Onde que vai decidir Selecionar O Cario Escapou Do ultimate Vem agora A divisa cósmica Utilizada ali Pelo nosso brasileiro QCK Protege com o corpo Levou o primeiro jogador Vai garantir mais um Mas aí Quis tudo Queria avançar Tavam de olho Dosseram de volta Cario em boa posição Mas o adversário Foi bem demais Agora resta Apenas o Mazin Sozinho contra três A divisa vai cessar Ele passou Passou aqui E surprecia Mas o Tako Lila Garante Ele nasceu Pra se recuperar um pouquinho E não cair na quebra econômica De novo, vida Olha o King Tentou a mesma jogada Em direção ao ponto A Vai pra cima ali Dos jogadores do Cario Do QCK Calma Sim Encontrou Na patinetada Do Tako Lila Eliminação concedida Vem a chegar agora Furiosa O QCK Já se livrou no primeiro A Spike Tá lá em cima O adverso Pode buscar esse abate Mas vai fazer o que Meu amigo Como é que ele chega Até lá Como ele recupera Esse recurso Está em apuros Frustrado Vá atirando em tudo Quer quebrar as coisas Aqui o adverso Vem chegando De fininho Agora procurando Um caminho Mas é pego de costa Alguns recursos valiosos O Tako Lila Vai colocando A spray no lugar O Mazin vem sozinho Pela base de fininho O QCK Vai se aproximando O Nel ser preocupado Com o céu Olha o veneninho Bateu na cara Da Seige Tá ali ainda Naquele canto O óleo O Tako Lila Derrubou o primeiro O Tako Lila Trocado E a Fúria Busca Dois ultimates A equipe da Fúria A chegada do adverso Muito silencioso Garantiu esse abate Mas o NCR Não consegue contestar Graças a boa Jogada do adverso Garantiu a sobrevivência Garantiu mais um abate O Melser Se livra do Xande E a estratégia Da Austraus Encaixa Perfeitamente Aqui O jogo Virou O Xande Procurando um caminho Pra fazer A sua movimentação Vem agora O NCR voando Pra tirar a mira Mas é derrubado O Xande Tá de volta A vingança é boa Mas o King E o Tako Lila Vão levando os jogadores Acaia e Spy Casa da Fúria Resta só o Kalil Um contra três E não vai Com essa região Passou O Pumbinha E o Xande Ele percebeu O King perigoso Quebrou um lado Olha a entrada O NCR Pegou um abate Na chegada Em direção Ponto Eles conseguem Varar mais um Olha o que Aponta o NCR O Cap não Pôde ajudar Os companheiros Foi eliminado Vem chegando De fininho Em Tako Lila Agora O NCR queria Um ângulo melhor E agora Lá vem a chegada A Austraus Quer vir com tudo Mas o veneno O veneno Separou os jogadores Deixou eles Perdidinhos Um sabia Se avançava Se voltava Vai ter Bunch da Spike Vai ter Abate Do QCK E aí É o Melser Ele contra o Mundo É pra finalizar Essa rodada E o QCK Voador Garante o abate Ponto De liberdade Entre a equipe Da Austraus O Takorila Leva o NCR Onde eu nem percebi Onde foi esse abate Ali Mas conseguiu garantir Uma alienação Por dentro da fumaça Mesmo Encontrou uma alienação Mágica Garante o Chitinto Utilizado Vai também O órbito de lentidão Enquanto agora A câmera pegar a inflação Essa câmera do Cap Já viu anteriormente Ela entra em ação Já tem o órbito de lentidão Ali pra atrapalhar Um pouquinho a aproximação O King Em bom ângulo Surpreende O Mirabat Xande Tá aí de volta Mas é trocado E o Cap Na abertura dele QCK Vai o Kalil Também O QCK Derruba o Takorila E agora Só sai mais um jogador Adverso Vai ser encontrado Vai ser anulado O King Quer fazer o seu estrago É perigosíssimo O jogador de reis Mas o Xande Cada conversa Vai rolando Pra que me dá fúria Já chama Agora o ultimate O Xande Mostra ali Presença um pouquinho Prepara o diverso Soltou o olhar por ar Não vai deixar o Xande trabalhar Caiu primeiro Alguém faz a vingança É o NZR O nosso manito Amassando Austraus Vai ter planta escondido Valoriza Tá malandra A Seige Tá marota Depara dos companheiros E vai ser pressionado Pode entregar Um armamento Mazin Levou o primeiro É o Mazin Levou o segundo É o Kiabalo Puxou também Um estrago prazeres Agora o ZR Pra entrar voando Pra encontrar O adversário Levou o primeiro Sobrevive o que pode Mas acaba caindo O King Lá faz um Olha só a Austraus Mostrando ainda a presença Mas o QCK Acercou O QCK A chegar A chegar A Jogê da Fúria Tem uma jaula Complicada Conseguiu quebrar o fio O Cap Tenta se livrar Dos jogadores Mas não encontrou o ângulo Lá vem a passagem do QCK Na base Já foi visto Já sabem dele QCK Estrepou Abriu Meu Deus do céu Olha o QCK Afrontando mais uma Levou os dois E agora Tudo na mão do Cap A Fúria A Fúria tá muito perto A Fúria Vai encontrar o jogador Ha ha Valoriza